A queda de 100% dos embargos à carne bovina brasileira no mundo foi apontada como uma das maiores conquistas do Ministério da Agricultura em 2015. Nesse ano, o Brasil reabriu os mercados da China, Argentina, Iraque, Irã, Japão e Arábia Saudita e conquistou ainda pela primeira vez a Coreia do Norte, os Estados Unidos e Mianmar. Além disso, ampliou o comércio de carne bovina com a Rússia. Nós tínhamos vários países importantes que embargavam a nossa carne há quase quatro anos e nós finalizamos com o Japão, que ainda poderia ter sido uma decepção no final do ano, mas nós tivemos uma grata surpresa e mesmo sem a visita presidencial, os japoneses abriram com os nossos técnicos presentes no Japão. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio têm potencial de aumentar 1 bilhão e 900 milhões de dólares ao ano. com a conquista e a reabertura de mercados em 2015.